O veículo fazia a linha 630E3 e seguia para o terminal do Ibis. Durante o assalto, os criminosos obrigaram o motorista a parar o coletivo e fizeram ameaças. O motorista disse que os suspeitos embarcaram no terminal de São Torquatro. Quando o coletivo passava pela avenida Carlos Lindenberg, na altura do viaduto da Darly Santos, eles anunciaram o assalto. Cerca de 10 passageiros estavam no ônibus e alguns tiveram os pertences levados. Testemunhas disseram que um dos assaltantes permaneceu na roleta. Ele dizia estar armado, mas alguns passageiros suspeitaram que a arma usada pelo criminoso era falsa e se recusaram a entregar os objetos. Já esta passageira que estava no banco de trás do coletivo, teve os pertences roubados. Levou meu celular, meu crachá, meu vale-transporte e o meu avental, que eu trabalho no hospital. Após o assalto, os passageiros, além do motorista e o cobrador, registraram o crime na delegacia de Vila Velha.